Esse vídeo é o oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. No verão de 1977, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA lançou um par de foguetes Titan Centaur contendo naves espaciais quase idênticas. Conhecidas como Voyager 1 e Voyager 2, essas ondas gêmeas foram construídas para durar 5 anos com a intenção de estudar Júpiter e Saturno e suas maiores luas. Incrivelmente, quase 45 anos depois, a NASA ainda está em constante comunicação com ambas as sondas, que recebem comandos de rotina e transmitem dados coletados de volta à rede Deep Space Network da Terra, tornando a Voyager a missão mais longa da história da exploração espacial. Depois de completar todos os seus objetivos iniciais dentro de 4 anos, a NASA estendeu a missão da Voyager para incluir os dois gigantes exteriores, Netuno e Urano, antes de embarcar na ainda mais ambiciosa missão interestelar Voyager, com o objetivo de explorar os limites externos da esfera de influência do Sol e além. As Voyagers 1 e 2 já viajaram 22 e 18 bilhões de quilômetros da Terra, respectivamente, tão longe que deixaram a heliosfera e entraram no espaço interestelar. Mas o tempo, mesmo para as sondas Voyager de longa duração, está se esgotando. Talvez em 2025, as sondas percam sua fonte de alimentação restante e entrem em um profundo e eterno sono. Em preparação para isso, a NASA começou desligando instrumentos das sondas, na esperança de prolongar a vida útil da missão por mais alguns anos. Mas quando as sondas Voyager inevitavelmente se desligarem, elas deixarão para trás uma riqueza de dados sem precedentes em tamanho e escopo. Então, agora que estamos entrando nos últimos dias da missão Voyager, podemos perguntar, o que as Voyagers 1 e 2 descobriram lá fora? As sondas e seus instrumentos resistiram aos rigores da viagem interestelar? E por que os cientistas da NASA estão tão surpresos com o que aprenderam? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto analisamos as descobertas mais impressionantes dos quase 45 anos da missão Voyager. E revivemos a jornada notável que as sondas fizeram depois de deixarem a órbita de Netuno, viajando dos gigantes gelados externos do Sistema Solar até a beira do espaço interestelar. Enquanto as Voyagers 1 e 2 deveriam estar em uma missão de 5 anos, sua equipe de pioneiros cientistas e engenheiros fez várias escolhas de design que permitiram que a sonda suportasse uma jornada muito mais longa. Cada sonda é equipada com um gerador termoelétrico de radioisótopo de longa duração, que converte o calor do decaimento radioativo do isótopo de plutônio-238 em energia elétrica. Em caso de falhas, as sondas também têm redundâncias na maioria dos seus 11 instrumentos científicos, bem como 16 propulsores de hidrazina, incluindo 8 backups. E o mais importante, o lançamento ocorreu no momento perfeito. Quando a missão planetária Voyager foi lançada em 1977, a NASA aproveitou um alinhamento de planetas que ocorre uma vez a cada 176 anos, e que não apenas permitia sobrevoos de Netuno e Urano com ajuste mínimo de curso, mas também dava às sondas uma assistência gravitacional de cada um dos planetas gigantes que elas visitaram, aumentando assim sua velocidade efetiva além do que poderiam obter com sua propulsão por foguete. Essa ideia era relativamente nova na época, tendo sido tentada apenas anteriormente nas missões Pioneer para Júpiter e Saturno. Em 1981, a Voyager 1 escapou da Eclíptica, que é o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, indo 35 graus para o norte. A Voyager 2 mais tarde passou sob a Eclíptica, dirigindo-se 48 graus para o sul. Depois que a missão planetária Voyager foi estendida para se tornar a Missão Interestelar Voyager, as câmeras em ambas as sondas foram desativadas para economizar energia. A última imagem tirada pela Voyager 1 é a famosa fotografia do pálido ponto azul da Terra, vista a uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros. A imagem mais remota da Terra já registrada. No entanto, este foi apenas o início da jornada das Voyagers. Para alcançar o espaço interestelar, as sondas teriam de atravessar a Onda de Choque, uma região na qual os ventos solares hipersônicos encontram uma forte resistência do vento interestelar. Além da Onda de Choque, as Voyagers encontrariam a Heliosfera, onde os ventos solares lentos se acumulam, tornando-se mais densos e mais quentes, seguidos pela Heliopausa, o limite final entre a Heliosfera e o espaço interestelar. Mas, apesar do que você possa pensar, o início do meio interestelar não marca realmente o fim do nosso sistema solar. De fato, serão mais 300 anos até que a Voyager 1 alcance a nuvem de Oort, a vasta região de bilhões de planetesimais gelados que cerca nosso sistema solar como uma bolha, e outros 30 mil anos até sair da nuvem de Oort, deixando nosso sistema solar para sempre. Quando as Voyagers viajaram pela Heliosfera, fizeram uma incrível descoberta. Como o campo magnético do Sol gira em direções opostas nos polos norte e sul, as rotações criam uma ondulação onde se encontram, chamada de corrente heliosférica difusa, algo como as ondulações criadas ao se jogar uma pedra na água. Entretanto, quando essa corrente atinge a onda de choque, ela se comprime, como se as ondulações estivessem atingindo a borda de uma piscina. As sondas Voyager descobriram que, após a onda de choque, essas ondulações empilhadas formam bolhas magnéticas. Isso significa que o limite da heliosfera não é tão suave e nítido quanto os cientistas pensavam. Em vez disso, é um ambiente flutuante e magneticamente borbulhante. Essa confusa descoberta levou a uma revisão completa do nosso modelo da heliosfera. Em 25 de julho de 2012, a sonda espacial Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a deixar a heliosfera do Sol e entrar no espaço interestelar. Ela estava viajando a uma incrível velocidade de 540 milhões de quilômetros por ano, ou 3.6 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica sendo a distância entre a Terra e o Sol. A distância em que a Voyager 1 cruzou a heliopausa era de cerca de 120 unidades astronômicas do Sol, o que em si já era uma revelação, pois não se sabia exatamente onde ocorria a heliopausa. Curiosamente, alguns modelos iniciais a colocam tão perto quanto Júpiter e outros muito mais longe. A heliopausa é o limite onde o vento solar é interrompido por sua colisão com o meio interestelar, como o choque de dois corpos d'água poderosos, um contra o outro. O vento solar é o fluxo constante de partículas carregadas, como elétrons, prótons e partículas alfa, que vêm da camada externa do Sol. O meio interestelar, por outro lado, consiste em partículas carregadas, gases e puíra cósmica remanescentes do Big Bang e de antigas supernovas. Quando esses fluxos carregados se chocam, eles mudam de curso e formam uma região de equilíbrio chamada de limite de heliopausa. A princípio, a NASA não tinha certeza se a Voyager 1 havia realmente cruzado a heliopausa e entrado no espaço interestelar. Como os modelos previram, o detector de ondas de plasma da sonda encontrou um aumento maciço na densidade do plasma, 80 vezes o que havia registrado na heliósfera externa e um pico nos raios cósmicos galácticos. Mas algo estranho não aconteceu e que deixou os cientistas perplexos. Depois de cruzar a heliopausa, a Voyager 1 não detectou nenhuma mudança no campo magnético ambiente. E por que isso foi tão surpreendente? Bem, os modelos teóricos assumiram que a orientação magnética do ambiente mudaria em uma região dominada pelos campos magnéticos de outras estrelas. Mas, notavelmente, a Voyager 1 não detectou nenhuma mudança discernível no magnetismo do ambiente. A NASA ficou tão confusa que esperou quase um ano antes de anunciar que a Voyager 1 havia de fato entrado no espaço interestelar. Em 5 de novembro de 2018, a Voyager 2, viajando a uma velocidade ligeiramente menor que sua gêmea, cerca de 490 milhões de quilômetros, ou 3.3 unidades astronômicas por ano, juntou-se a Voyager 1 para se tornar o segundo objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. A travessia também ocorreu a 120 unidades astronômicas do Sol. E como a Voyager 1, seis anos antes, a sonda gêmea não detectou nenhuma mudança no campo magnético ambiente. Mas, algo mais surpreendeu os cientistas. O Sol passa por ciclos solares de 11 anos, durante os quais sua atividade aumenta e diminui. A travessia da Voyager 2 ocorreu em um momento em que os ventos solares estavam no auge. Os modelos previram que o tamanho da heliosfera flutuaria com o ciclo solar, o que significa que deveria estar se expandindo quando a Voyager 2 fez sua travessia. No entanto, a Voyager 2 cruzou a heliopausa exatamente na mesma distância que a Voyager 1 seis anos antes, o que significa que nossos modelos estavam errados. A descoberta feita com o uso do magnetômetro demonstrou a importância de testarmos modelos teóricos com dados de campo. Agora, suspeitamos que a fronteira entre a heliosfera e o meio interestelar é muito mais distorcida e cheia de flutuações do que os modelos anteriores propostos. Uma importante ideia é que o nosso Sol surgiu bilhões de anos atrás de uma região quente fortemente ionizada, após a explosão de uma ou mais supernovas, e que a turbulência magnética persiste até hoje perto da heliopausa. Nesse caso, as sondas provavelmente encontrarão uma orientação magnética diferente à medida que viajam para mais longe, mas a essa altura, seus instrumentos provavelmente estarão desligados. Embora a histórica missão Voyager esteja terminando em breve, as sondas gêmeas estão apenas começando suas jornadas cósmicas. Em 40 mil anos, a Voyager 1 provavelmente se desviará para uma estrela na constelação de Camelopardalis, enquanto a Voyager 2 passará a 1.7 anos-luz da estrela Ross 248. Em 296 mil anos, passará a 4.3 anos-luz de Sirius. Essas pequenas e intrépidas sondas provavelmente durarão mais que a própria Terra enquanto continuam suas solitárias jornadas pela Via Láctea. E se por acaso elas encontrarem vida inteligente em um dos confins da nossa galáxia, serão um testemunho da ingenuidade e resiliência humana. Em cada uma das sondas há um disco audiovisual chamado Disco de Ouro. Esses registros possuem fotografias da Terra e suas muitas formas de vida, os sons de baleias e bebês chorando, música de Mozart e Chuck Berry e de dezenas de povos indígenas, e saudações em 55 idiomas. Eles oferecem a um suposto estranho distante um vislumbre de quem somos e como é a vida na Terra. Quanto a nós, devemos dizer adeus a esses velhos amigos familiares e continuar nossas próprias vidas aqui nesse planeta. Espero que a missão Voyager não seja nosso último encontro com as estrelas, mas que seja apenas a primeira de muitas. Então é isso. As Voyagers na borda do Sistema Solar. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da lua e das estrelas com um celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, indo desde o conhecimento básico de astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo. Já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astrofotos Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrofotos Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e escolha dos temas futuros. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.